Esse vídeo é pra mim Gameboy Advance Eu vim pro Gameboy Advance SP Versão mais bonitinha, menor Aí veio pro Nintendo DS Nintendo DS Lite É uma versão mais bonita Aqui é a Nintendo DSi É uma versão melhor do que ela Aí chegamos no 3DS Essa linha aqui Que ganhou a 3DS XL E os modelos de desenho colecionador Zelda